Meus amigos da TV Diária do Sertão, a semana que passou a gerente da Nona Regional de Educação deu a conhecer nas redes sociais uma postagem pedindo voto para a deputada Estela. E isso tanto a imprensa noticiou como causou um mal estar nos partidários do deputado Jeová Campos que teria sido, segundo informações, o responsável pela nomeação da professora Andréa Braga para a Nona Regional de Educação em Cajazeiras. E os partidários, conversei com alguns deles, e eles exigem do deputado uma tomada de posição no tocante a este fato, já que o deputado é o representante do Alto Sertão da Paraíba. O próprio governador Ricardo Coutinho tem dito isso. Meu deputado na região de Cajazeiras é Jeová Campos. E Jeová se sentiu não muito confortável com as declarações nas redes sociais da professora Andréa Braga. E seus partidários chiaram barbaridades e, consequentemente, o bolo desceu para João Pessoa para ser resolvido. No entanto, alguns vereadores que apoiam Jeová Campos, alguns cabos eleitorais, também ficaram muito insatisfeitos com essa postagem da professora Andréa Braga. Olha, voltou à tona a questão da CPI do IPAM. A CPI do IPAM, que sabemos que é um caso grave. Passa por um momento difícil o IPAM com a questão das contas, né? Um rombo, segundo informações, de R$ 90 mil, esse rombo do IPAM aqui da cidade de Cajazeiras. Preocupando a todos, principalmente os aposentados da Prefeitura Municipal de Cajazeiras. A discussão foi levada para a Câmara, mas já tem uma outra discussão. Então, eles querem também, os vereadores da oposição querem a CPI do IPAM. Os vereadores da situação querem a CPI das marmitas. Sabe qual é que vai sair primeiro? Nenhuma. Nem marmita, nem IPAM, nenhum sai. Porque quando um inventa uma coisa, o outro inventa outra, é aquela maquiagem para esconder as rugas da verdade, tanto na questão da CPI das marmitas, como a questão da CPI do IPAM, né? Que é grave o caso, inclusive até o sindicato dos funcionários, o SIFUC, né? Entrou no caso também, expediu uma nota dura contra o prefeito José Aldemir. E os seus assessores já trataram de desfazer essa nota. Uma nota duríssima com o prefeito de Cajazeiras sobre o assunto. O secretário de Cultura do município, o Biratã de Assis, está com uma proposta, no mínimo, corajosa, para a criação da Orquestra Sanfônica da cidade de Cajazeiras. Para isso, haverá uma importante reunião esta semana com os sanfoneiros de Cajazeiras e da região para se integrarem a este projeto da Secretaria de Cultura do município de Cajazeiras, a questão da criação da Orquestra Sanfônica aqui da cidade de Cajazeiras. Cajazeiras é uma cidade que já tem muitos sanfoneiros, como também a região. E a maioria deles, sanfoneiros muito bons, sanfoneiros jovens, sanfoneiros já antigos, mas que todos dão ou deram a sua parcela de contribuição para esse instrumento que vem crescendo e muito, não somente a nível do Brasil, mas também na Europa, Estados Unidos, tem crescido o som da sanfone. Cajazeiras agora parte com essa proposta. Eu sugeria até que o secretário trouxesse a Cajazeiras, o cajazeirense Edmar Miguel, que foi maestro e criador de uma orquestra sanfônica em Campina Grande, para que ele pudesse passar a sua experiência para a criação da Orquestra Sanfônica em Cajazeiras. Por último, o Rotary Club de Cajazeiras tem um novo presidente. Tomou posse no último sábado à noite, nossa solenidade bastante prestigiada, o empresário José Rivanaldo de Freitas, o sargento Rivanaldo, que tem como seu vice-presidente o também rotariano Raimundo Júnior, que é o atual vice-presidente. Os dois e o restante da diretoria tomaram posse no último sábado. Desejamos aqui muita sorte e muito trabalho, um trabalho belíssimo, bonito, que o Rotary Club faz em Cajazeiras e na região. O Livão Pereira, o Big Boy, direto ao ponto.